Meu nome é Silvana, tenho 43 anos, sou de Indaial, Santa Catarina. Faço parte da primeira turma do curso de precificação da Edeuzita Kiusi, um curso muito bom e objetivo. No curso ela te ensina em todos os detalhes de como fazer a precificação correta de uma peça. É a realidade de uma empresa mesmo. Então assim, o que eu tenho a dizer é que com esse curso eu estou aprendendo que o preço que eu colocar vai ser o preço correto. É um curso muito objetivo, não tem enrolação. Ela manda mensagem pra gente perguntando como que a gente tá, se a gente tá conseguindo entender, se tem alguma dúvida. E ela fala que se tiver qualquer dúvida pode mandar mensagem pra ela, ela responde. Ela responde, ela tá pronta a ajudar a gente. Assim, olha, é muito bom o curso dela.